O que é o Edson Martins? O que é o Edson Martins? Quem nunca falou, fica com Deus querendo ficar Quem nunca falou, a alma se cuida querendo cuidar do amor Quem nunca falou, some daqui doido pra segurar Quem nunca falou, acabou se acabando de chorar Quando o universo não quer, não bata de frente Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente Quem nunca falou, fica com Deus querendo ficar Quem nunca falou, a alma se cuida querendo cuidar do amor Quem nunca falou, some daqui doido pra segurar Quem nunca falou, acabou se acabando de chorar O que é o Edson Martins? Tchau. Tchau.